Olá, graças e paz a todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio. Deus seja com vocês. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Pai para todos sempre. Meu nome é Leilani e eu quero contar um pouco da minha trajetória na restituição do meu casamento. Vai ser uma maratona um pouco, porque foram três separações desde a minha conversão, desde antes da minha conversão a Cristo. E eu resolvi falar um pouco de lá de trás até agora, não para que vocês entendam a história, mas para que possa ajudar muitas pessoas na trajetória em que elas se encontram, nas dúvidas. Porque eu sei que os detalhes, quando eu ouvia muitos testemunhos de casamento, faziam muita diferença. Então, conforme eu prometi, demorei um pouco para postar esse testemunho, esses testemunhos, e prometi ao Senhor que quando, dessa vez, dessa última vez, quando o meu casamento fosse restituído, eu iria ajudar mulheres em seus trajetos, em relação ao casamento, de acordo com as orientações e com a mudança, com o mindset que Deus fez na minha mente, com a metanoia que Deus fez na minha mente, nessa última restituição. Eu não chamo de restauração, porque a gente está num processo de restauração ainda. Os muros estão sendo edificados. A quarta fase, ela não é uma fase muito fácil, principalmente quando Deus escancara e mostra-se muita coisa em relação ao que precisa ser consertado. Então, eu acredito que a restauração, ela demora um pouco para que fique um ambiente realmente propício, casa firmada na rocha, conforme a gente vê no livro de Lucas. Então, eu vou contar a minha primeira separação nesse áudio, que foi em 2012, eu não era cristã ainda, para que traga esperança para a vida de cada um de vocês, e eu quero que vocês entendam que eu estive do outro lado. Então, eu sei como é que funcionam as coisas do outro lado, para que vocês possam entender a mente do cônjuge de vocês do outro lado da história também, tá? E depois, posteriormente, eu vou querer mandar outro áudio, contando sobre o segundo e o outro falando do terceiro. Então, para quem quiser acompanhar, fique à vontade. Bem, 2011, eu estava em conflito com meu marido, não éramos cristãos. Ele já estava, assim, atuantes. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, antes de nós nos conhecermos. Então, quando a gente começou a namorar, ele já estava afastado, mas ele já tinha se convertido uma vez. Seus 17, 18 anos. E eu, também, nos meus 16 anos, quando eu era noiva, com 16 anos, de outra pessoa, onde eu tive meu primeiro encontro com Cristo, e o meu noivo chegou a falecer, mataram ele. E eu entrei em depressão, num período tal, e me afastei completamente dos caminhos do Senhor. Não tinha entendimento. Fui para o mudão e fui para o mudão de cabeça. Resumindo, quando eu conheci meu esposo, nós não estávamos na igreja. Nós estávamos no encontro com Cristo, né? Não tínhamos encontro com Cristo. Então, vivemos de acordo com o que a gente achava nossa vontade. Ele sempre foi muito, muito, muito apaixonado por mim. Sempre me amou demais. E, aos poucos, eu voltei a visitar uma congregação aqui perto, que, na época, era perto da minha casa, mas eu era simpatizante. Então, eu ia para a igreja só para buscar bênção, proteção. Conversão nenhuma. Eu participava de alguns círculos de oração. Fazia petições, tudo, mas conversão verdadeira nenhuma. E, nesses trajetos, eu vivia de acordo com a minha vontade. Sempre fui muito richosa. Fui péssima dona de casa. Nunca olhei para a minha casa com o olhar de dona de casa. Eu vivia com ele como se eu estivesse solteira e ele fosse um namorado, que eu pegava de vez em quando dentro de casa. Então, para mim, ele era o pai que eu não tive. Gostava dele, mas não a ponto de realmente entender o propósito de um casamento. Não temos filhos. Na época, fizemos um exame depois de seis anos juntos, para saber o motivo de não podermos engravidar. Eu fiz os exames, deu tudo ok. Quando ele fez os exames, deu um problema no esperma dele. Então, foi comprovado que não podíamos, cientificamente, pela medicina, termos filhos. Continuamos juntos. E quando foi no ano de 2011, a minha cabeça virou mais ainda. Por eu ser richosa, por eu ser negligente demais dentro de casa, não cuidava, nunca cuidei dele. Sempre fui uma péssima esposa. Fazia vergonha. E ele era completamente apaixonado por mim. Então, eu comecei a deixar suspeitas nele e não tomo agradáveis. Resumindo, em 2011, eu comecei a fazer faculdade em outra cidade. E comecei a ganhar mais asas ainda. Então, me achei independente financeiramente. Não precisava dele para nada. Usava o dinheiro. Nós estávamos bem financeiramente. Tínhamos um comércio. Tínhamos prosperado na cidade que nós estávamos. Apesar de a gente estar muito triste por não poder ter filhos. Eu orava, mas era muito esporadicamente. E ele já estava tendo hábitos de me trair. Não vou justificar. E começou essa rixa, né? Quebra de braço. Eu posso mais do que você. Eu competia muito com ele. Então, eu comecei a trabalhar no fórum da minha cidade, na época, como voluntária. Sem necessidade, porque estava no início da faculdade de Direito. Para poder me mostrar maior do que ele, aquele mundo todo foi me encantando. Eu fui tendo outro tipo de relacionamentos. Um network de amizades totalmente diferente. Visão financeira ampliou. Então, eu só queria viver viajando, saindo. E nenhum compromisso dentro de casa. Então, ele foi se afastando emocionalmente. Foi arrumando outras mulheres. Eu descobri algumas traições. A gente brigava. A gente estava tendo muita dificuldade em termos de relação sexual. Eu procurava, às vezes, ele. Às vezes, ele me rejeitava. E a gente ficava nessa quebra de braço e tal. Então, o que aconteceu? Eu cometi uma loucura para poder me vingar dele de uma última traição que eu tinha descoberto que ele tinha feito cometido e que ele tinha pago para essa menina, se eu não me engano, para ficar com ela. Como realmente parece que aconteceu. E eu falei para ele, eu menti para ele, dizendo que estava grávida. Falsifiquei um exame de gravidez. E falei para ele que estava grávida e que estava saindo de casa. Que, embora que não queria saber mais dele, que ele não deveria me ver, nem deveria ver mais o filho dele. Por quê? Porque eu estava com tanta ira que eu quis me vingar num ponto fraco dele. Que era em relação a isso. A gravidez. Só que eu não estava grávida, né? Então, ele ficou em choque em me ver grávida. E ficou mais em choque ainda em, de certa forma, ver a mulher dele indo embora. Então, eu peguei, dei o exame, falsifiquei o exame, dei o exame para ele. Isso em 2012, 2011 ainda, gente. Falsifiquei o exame, dei para ele, falei isso. Arrumei as coisas, pedi para ele arrumar um caminhão e fui embora para outro estado onde os meus pais moravam. Mas eu não queria morar com os meus pais. Eu já estava com um comérciozinho. Não quis levar nada, só os móveis de casa. Falei, pode ficar com a empresa da gente. Pode ficar com os carros, pode ficar com tudo. Só vou levar a própria empresa que eu abri, né? No outro estado. E os móveis da casa, porque eu preciso mobiliar a casa para quando... Porque eu vou me mudar. Eu já estava com dinheiro, ia fazer transferência para a faculdade da outra cidade, para dar continuidade nos estudos. A gente brigou, ele não veio muito para cima de mim pelo fato de achar que eu estava grávida. Arrumou o carro ainda, colocou os móveis de casa dentro do carro. E me ajudou ainda a fazer a mudança, os meus pais vieram me buscar. E eu saí com a plena convicção que eu não queria mais ele. Vocês não têm noção do nojo que eu estava dele. Eu estava com desejo de vingança, eu estava com repulsa. Eu estava rejeitando ele. Ele chorou. Ele pediu, pelo amor de Deus, que não ia fazer mais isso. Que ele ia mudar. Ele se ajoelhou. E não sei o quê. E tipo assim, eu estava realmente enojada. Não tinha homem na jogada. Para vocês verem que as coisas que nós fazemos no decorrer do tempo, com a ludibriação do que a gente vê, com a falta que a gente sente, do que o cônjuge deixa a desejar dentro de casa, como pode transformar a nossa mente. Então, no meu caso, eu não saí de casa por conta de outro homem. Eu saí de casa porque eu me sentia infeliz no meu relacionamento. O que tinha na minha mente é, se ele não é um homem suficiente para me suprir, eu vou viver minha vida. Eu queria viver independentemente. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu sempre gostei muito de sair. Eu queria fazer isso com ele e ele não queria. Ele sempre foi muito mais caseiro. Ele sempre foi muito mais dono de casa, trabalhador. Eu queria trabalhar para poder a gente ter as coisas. E a gente sempre foi muito oposto. Então, por ele não ser do jeito que eu queria que ele fosse, eu acabei botando na minha cabeça. Eu vou viver livre. Para que eu quero um relacionamento desse? Então, eu comecei a enojar. Eu comecei a ter repulsa. Quanto mais ele pedia para mim ficar, mais vontade de ir embora eu tinha. Então, é o que eu falo para vocês. Não vão atrás. Deixe ir, literalmente. Se disser, olha, eu vou fazer isso e aquilo, deixe entregue nas mãos de Deus. Porque Deus sabe fazer o melhor para cada um. Sabe? Deus sabe. Deus é muito justo. E Deus sabe como convencer o homem ou a mulher. Ele arrumou as coisas e eu fui. Nessa brincadeira, eu fui. Comecei a sair. Cheguei a fazer a transferência da minha faculdade. Mas não cheguei às aulas. Comecei a passear. Comecei a conhecer gente nova. As meninas que eu já conhecia. Comecei a sair. Passear mesmo. Porque eu queria me sentir livre. Comecei a trabalhar. Meu negócio começou a dar muito certo lá. As coisas iam muito certo. E a minha confiança era na força do meu braço. Porque nos dois primeiros meses as coisas bombaram. Eu falei, se eu continuar nesse ritmo, eu vou enricar daqui a pouco. Vou comprar meu carro. E vou começar a prosperar. Porque nos dois primeiros meses, parece que Deus soltou a corda, né? Agora você vai. Eu vou ver o que você vai fazer. E ele péssimo na outra cidade. Ele ficou péssimo. A gente ainda se mantinha em contato. Porque ele achava que eu estava grávida. Então, quando foi chegando no terceiro mês após a mudança. Eu comecei a imaginar. Eu preciso inventar ou justificar um aborto. Porque essa barriga não cresce. E foi o que eu fiz. Eu inventei um aborto. Ele foi. E ele ficou péssimo. Gente, vocês não tem noção. De como eu me arrependo. De ter feito uma crueldade e uma maldade dessas. Na minha vida. Mas é uma pessoa com raiva. Uma pessoa com ciúme. Porque quando eu fiz essa invenção, eu estava com raiva. Me sentindo enganada e traída. Por conta da última traição que eu tinha descoberto. E eu estava morrendo de ciúmes. Então, uma pessoa doente. Ela é capaz. E sem Deus nenhum no coração. Ela é capaz de fazer coisas terríveis. Por que eu estou falando isso? Eu poderia não falar. Mas é porque eu acredito que possa ter mulheres. Que já tenham feito isso. E não se sintam perdoadas. Porque eu passei anos da minha vida. Me sentindo culpada. Mesmo quando Deus disse que eu já tinha sido perdoada. Eu já confessei. Isso foi confessado a Ele quando a gente voltou. Confessei na primeira vez que a gente retornou. Eu pedi perdão. Entrei em detalhes. Mas eu quero dizer que ainda há salvação. E há esperança. Como está em Jó. Capítulo 7. Versículo 14. Há esperança até para uma árvore quando é cortada. E é um versículo da minha vida. Esse. É um dos versículos da minha vida. Ainda há esperança. Não esqueça disso. Ainda há esperança. Não importa o que você fez de errado. Com seu marido. Com a sua esposa. O mais íntimo do seu ser. Mesmo que você não tenha tido coragem de confessar. Por conta da reação do outro. Confesse a Deus. Ore ao Senhor. Se você se arrependeu de todo o coração. E se você mudou os seus caminhos. Ainda há esperança. Veja a instrução que o Espírito Santo vai lhe dar. A partir de agora. A partir do seu arrependimento. Eu creio nisso. E para não demorar muito. Que eu não quero me estender. O que foi que aconteceu? Paré onde gente? Tá. Pronto. Aí eu parei na questão que eu tive que falar que tinha tido um aborto. Ele foi. Para o posto comigo. Porque ele pensou que eu tinha feito uma curetagem. Que chamam. E foi. E ele falou depois. Quando me levou para casa. Que eu já estava bem instalada. Lá na outra cidade. Com um negócio próprio. Porque eu já tinha levado da cidade de onde a gente morava. Já estava bem instalada. Já tinha comprado alguns imóveis novos. Além dos que eu já tinha trazido. Eu deixei pouquíssimas coisas com ele. E ele falou. Olha. A partir de hoje. Como a gente não tem mais ligação nenhuma. Porque a ligação que a gente tinha era essa. A criança. Não ligue mais para mim. Eu não ligo mais para você. A gente não tem mais nada em comum. De vez em quando. Eu esqueci de dizer. Que de vez em quando. Nesse período de três meses. Ele aparecia lá na minha cidade. Para ver como é que eu estava. Depositava sempre dinheiro para mim. Para mim poder comprar coisas. E a gente às vezes tinha relação. Tinha recaída. Mas eu não queria nada sério com ele. E eu nem me atentava que ele também não queria. Então a gente tipo ficava. Entendeu? Não conversava entre a gente. Nem como é que você está. Como é que não está. Simplesmente ficava. E depois que ele falou isso. Apertou meu coração. Mas eu continuei andando de boa. Tá bom. Não quer. Eu também estou bem aqui. Quem quis sair de casa foi eu. Eu quis minha liberdade. Eu não quero viver naquele inferno de casamento. Que eu vivi antes. Com você. Então beleza. E continuei seguindo minha vidinha. Vai começar as aulas. Já era início de ano. As aulas vão começar. A gente já estava no mês de final de março. As aulas da faculdade já iriam iniciar. E depois que ele disse tchau. Meninas. Eu acho que não foi uma semana não. Foi não. Uma semana. Quinze dias mais ou menos. Por aí. Não passa disso. Eu comecei a ver se eu conseguia. Nos horários vagos. Trabalho. Para poder aumentar minha renda extra. E eu tinha um ego tão grande. Que eu tinha plena convicção. Que era só eu mandar o currículo. Que abririam as portas de emprego. Porque eu sou muito boa nas vendas. Eu sou muito boa em representação. Algo que eu sempre trabalhei a vida inteira. E todas as vezes que eu buscava currículo anteriormente em qualquer lugar. Eu era chamada para trabalhar. Muito elogiada. Eu sempre lidei com essas questões de venda e tal. Inclusive hoje eu trabalho como treinadora. Como mentora de mulheres e como construtora de negócios. E o que foi que aconteceu? Deus fechou as minhas portas. Eu mandava currículos e mais currículos. Nada. Não era chamada. Nem para perguntar. Nada. 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 E aquilo começou a me incomodar. Eu achei muito estranho. E eu mandando todos os dias currículos diferentes. Eu olhava o jornal na época. Que era o jornal ainda de papel. Tal. E nada. Nada. Beleza. Meus negócios na empresa lá que eu tinha. Começaram a fechar. Começou a ter dificuldades. Financeira. E eu ia para lugares com amigas. Até com os meus parentes. Tal. Com o meu pai. Com os meus irmãos. Que eu andava muito com o meu pai e com os meus irmãos na época. Com o meu irmão. Na época ele era solteiro. Hoje ele é casado. E minha mãe. Eu sempre gostei de andar com eles. Porque eles eram muito farristas. Em casa ninguém era evangélico. Todo mundo era católico. Eu que era visitante de igreja evangélica. Esporadicamente. E a gente bebia muito. A gente farreava. Meu pai era músico na época. Então ele sempre tocava nos bares. Boêmio. E eu ia junto com a minha mãe. Minha mãe cantava na época. Então eu sempre estava no meio da galera. Super família. Então começou com esse período. Além das portas financeiras a fecharem. Começou a... Começou a minha inquietude. Eu chegava em casa. Às vezes à noite. Independente de eu ter tomado ou não bebido ou não. Eu chegava com uma angústia no peito. Que eu não sabia explicar. Um vazio. Se eu chegasse em qualquer lugar. Eu parecia que eu não estava no lugar. Só estava meu corpo presente. Mas a minha mente não estava. Começou a me dar inquietude. Começou a me dar ânsia de vômito. De alguns lugares que eu ia. Vontade de me afastar das pessoas. Sem explicação nenhuma. E eu lembro de duas cenas. Quando eu estava conversando com alguém. Me veio na mente. Ele. Meu marido na época. Me veio na mente nele na hora. Eu estava tipo... Nada com nada. Conversando assuntos totalmente aleatórios. Sem nem pensar nele. De repente ele veio na minha mente. Seu marido. Ele quis te dar um lar. Ele quis te dar... E começou. O Espírito Santo a ministrar no meu coração. As qualidades. E as verdadeiras intenções dele comigo. Isso me deu um aperto. Um nó na garganta. Que vocês não tem noção. A lágrima começou a descer. Sem eu conseguir segurar. Eu pedi licença. Fui ao banheiro. E eu comecei a chorar no banheiro. E descontroladamente. Eu não conseguia segurar. Depois eu lavei o rosto. Enxuguei. E voltei como se nada tivesse acontecido. Totalmente sorridente. Então se na época tivesse Instagram. Como tem hoje. Se eu tivesse. Se eu tivesse na época. Instagram. Como tem hoje. Era capaz de ter postado um monte de foto. Me divertindo nos lugares que eu viajava. Onde eu ia com os meus pais. Com meus amigos. E tudo. Então assim. Não se atentem para as fotos. Não se atentem para as fotos. De forma nenhuma. É enganação. É ilusão. Se atente para o que diz a palavra do Senhor. E para o mover do Espírito Santo. No coração de cada pessoa. A qual você eleva a sua oração. De todo o coração. Porque não importa onde a pessoa esteja. O que esteja fazendo. Com quem esteja. Não importa. Para o Espírito Santo de Deus. Não há barreiras. Para o Espírito Santo de Deus. Não há medidas. Não há muralhas. Não há nada. Não há coração endurecido. E para a gente poder aqui tentar. Não se estender mais. Começou a me dar inquietude. Eu comecei a lembrar dele de manhã. A lembrar dele de manhã. De tarde e de noite. E detalhe. Eu comecei a ter ânsia. De buscar a Deus. Não era só uma ânsia. Em relação ao casamento. Era uma ânsia de buscar a Deus. Começou a me ver. A vir na minha mente arrependimento. Muito grande de tudo que eu tinha feito. Não só no meu casamento. Mas em relação a muita coisa. E começou a me dar arrependimento. Começou a me dar arrependimento. De uma forma tão profunda. Que eu comecei a ficar perturbada. Eu chegava em casa. Ia fazer faxina em casa. Durante o dia. Botava um pagodão. Que na época era parangolé. Aí botava um pagodão. E fingia que estava animada. Fingia que estava bem por dentro. Só Deus sabe como eu estava. Botava o pagodão. Comprava um litrão de cerveja. Chamava meu irmão. E começava a tomar cerveja com ele. E chamar ele para me ajudar a fazer faxina na casa. Minha outra irmã na época. Ir lá no pagodão rolando. Bebendo cerveja. E a lágrima querendo descer. E o aperto no espírito. Daqui a pouco parava o pagodão. Quando eles saiam de casa. Eu ficava sozinha em casa. Aí eu colocava. Só tinha uma música evangélica. No meu pendrive na época. Que era ressuscita-me de Aline Barros. Não sei como cargas d'água. Eu lembrei dessa música. Que tinha nesse pendrive. Só tinha ela. Diante de tantas outras músicas. Do mundo que tinha. Detalhe na época. Eu não gostava de pagode. Eu não sei. Se você me perguntar até hoje. Como é que eu estava ouvindo o pagodão. Eu não vou saber ele responder. Porque eu não gostava de pagode. Nunca gostei de pagode. Sempre gostei mais de MPB. De música clássica. Mas eu cheguei ao ponto de estar ouvindo o pagodão. Meu Deus. A gente se transforma em algo irreconhecível. Você acaba se tornando. Aquilo que você mais criticou. Então não se assustem. Quando seus cônjuges se tornarem. Aquilo que eles mais criticaram. Não se assustem. Só Deus agora pode remover. Esse mal. E transformar eles em uma nova criatura. Então começou a me dar uma aflição tão grande. Que quando eu estava sozinha em casa. Eu escutava o pagodão para disfarçar. Não. Eu devo estar doida. E daqui a pouco eu não aguentava mais. Eu colocava. Ressuscita-me de Aline Barros. Quando começava a tocar o louvor. Eu cantava. Berrando na minha casa. Como se eu estivesse orando a Deus. E era uma oração. E eu chorava. Eu chorava. Eu chorava. Eu chorava. Eu não sabia nem mais quais eram os meus sonhos. Mas eu dizia. Senhor. Ressuscita. Porque parece que está tudo morto em mim. E eu chorava. E eu orava. Eu não lembro direito. Mas eu chorava. Eu dormia chorando. Eu acordava chorando. E foi uma semana. Mais ou menos nesse trajeto. Eu chegava a ver ele em outras pessoas. Eu pensava que isso era só coisa de filme. Mas realmente aconteceu. De eu espregar os meus olhos. Para ver se eu estava enxergando bem. E olhar. Eu chegava a ver ele em outras pessoas. E eu comecei a lembrar dele constantemente. Só das coisas boas. Eu olhava no notebook. Fotos minhas. Fotos minhas. Minhas. Não tinha nem foto dele. E na hora que eu olhava para fotos minhas. Assim. Eu sorriso. Eu lembro de uma vez. Que eu olhei uma foto minha. Num Réveillon. Que eu estava linda. Assim. Com um sorriso pleno. Na hora. Eu já tinha olhado para essa foto milhares de vezes. E eu me achando gata. Aí quando eu olhei para essa foto dessa vez. Tentando me distrair. Distrair a minha mente. Eu olhei para o meu sorriso. Eu me achando linda. E veio na mente na hora. Esse sorriso. Quem pagou todo o tratamento para ter. Para você ter o sorriso que você tem hoje. Foi ele. Ele deixou de pagar para ele. Para pagar para você. Menina. Sabe o que é uma flecha certeira no peito. Eu comecei a chorar. Desesperadamente. Por lembrar de todas as qualidades. E de todas as benfeitorias. Que ele já tinha feito por mim. Nos mínimos detalhes. Palavras. Conselhos. Pedidos. E eu nunca. Durante todos os anos. Que a gente permaneceu juntos. Tinha me atentado. Porque o meu ego. E o meu eu. Era maior. Do que qualquer coisa. Então ali. Naquele momento. A minha ficha começou a cair. E naquele mesmo dia. A minha irmã chegou em casa. Era pequena na época. Eu acho que tinha uns 12 anos. E eu falei para ela. A gente vai procurar uma igreja hoje. E você vai comigo. Ela está bom. Porque para onde eu ia. Ela ia junto. E. Eu me emociono muito. Quando eu lembro. Desse encontro. E eu não tinha noção. Onde é que tinha uma igreja. Próximo a minha casa. E eu falei. Deus se for para mim. Para a igreja. Vai passar uma mulher aqui. Que eu só lembrava das mulheres. Com aquelas cabelinhas cocó. Eu sabia que era do fogo. Que eu já tinha visto. Em algum lugar. Da minha primeira experiência. Com 16 anos. Deus me resgatou 10 anos depois. E eu falei. Se tiver uma igreja hoje. Era um domingo isso. Vai passar. Uma mulher aqui. Com o cabelo assim. Com a bíblia na mão. E a gente vai seguir ela. Na igreja que ela entrar. A gente vai junto. Porque eu não sei. Onde é que tem uma igreja. E eu me arrumei. Porque eu já tinha noção. Dos horários do culto. E eu me arrumei. Minha irmã se arrumou. E a gente ficou na porta. Da minha casa. Próximos aos horários. E eu coloquei. Essa condição. Para Deus. E. O que me veio na mente. Foi o que me veio na mente. Sabe. Eu acho que ele me deu a condição. Para colocar para ele. E foi tão impressionante. Que. Com pouco tempo depois. Que eu estava lá. Esperando. Passou. Uma mulher. Exatamente. Com um cocôzinho na cabeça. Com uma bíblia preta na mão. E eu fechei o portão da casa. Rapidamente. E eu falei. Vamos. Peguei a minha irmã pelo braço. E a gente foi disfarçadamente. Seguindo a mulher. Eu poderia ter conversado com ela. Mas eu estava com tanto medo. Com tanta vergonha. Então. Sem saber o que fazer. E eu fui seguindo. Uns cinco minutos. A mulher andando. E nós vimos uma igreja. Que já era a igreja adventista. Na época. Que eu vi. Entrei. Acompanhei todo o culto. Com a minha irmã do lado. Não aceitei Jesus naquele momento. Mas Deus havia a intenção. E o quebrantamento do meu coração. Naquele período. Mesmo indo para a igreja. Eu passei uma semana resistindo. A voz do Senhor. E o Senhor me atraindo. Fechou todas as portas. E teve um rebuliço tão grande. Em questão de dois dias. Que eu prefiro não entrar em detalhes. Que em dois dias. Deus moveu. E em dois dias. Eu voltei para a minha cidade. Para a minha casa. E ele que foi me buscar. E eu ainda não tinha me convertido. Verdadeiramente. E quando eu voltei. Para a minha casa. Anterior. Na minha outra cidade. Onde eu morava na época. Com meu marido. E. Ele fez toda a mudança. De regresso novamente. Mas ele já estava com o coração muito endurecido. Ele já estava se relacionando com outra menina. Ele já estava procurando outras casas. Para poder alugar. Na época que a gente não tinha casa própria. Para poder morar com essa menina. E essa menina que ele se relacionou. Ele se relacionou com ela sendo noiva. De outro cara. Então ela já estava traindo o noivo. Ia deixar o noivo para ficar com meu marido. Na época. E. Depois que eu saí de casa. E assim que eu botei os pés na minha casa. Eu acredito que um dia. Ou foi dois dias depois. Eu corri. Para uma igreja. Que é a minha igreja atual. Igreja Pentecostal. E. Procurei o pastor da igreja. Eu só sabia o caminho da igreja. Porque era a igreja que eu era simpatizante. Quando eu queria milagre. Eu ia. E Deus. Pela misericórdia dele concedia. Em um ciclo de oração. Eu sei. Sem ser cristã. Eu acabei pedindo. Bens e matérias que hoje eu tenho. Que foi Deus que me concedeu. E foram muitos e muitos. Meninas. Se eu for contar. Testemunhos de milagre na minha vida. Eu tenho vários. Mas se vocês quiserem mais. Eu mando. Porque eu sei que eu preciso. Compartilhar. Os milagres que Deus fez na minha vida. Para o nome dele ser glorificado. Para mostrar que ele é Deus. Que ressuscita. Que transforma. Que restaura. E é um voto que eu fiz com meu pai. E ele precisa ser cumprido. Eu não vou garantir que eu vou mandar os outros áudios ainda hoje. Essa é só a primeira parte. Mas eu quero. E eu preciso mandar os demais. E quando eu voltei para casa. Dois dias depois do máximo. Eu procurei o pastor da igreja. Na época. Que hoje ele não é mais. Eu confessei os meus erros. A questão do aborto. Da saída de casa. Dos pensamentos. Eu desabafei com ele. Porque parecia que estava preso aquilo em mim. De uma forma. Que era as prisões. Eu confessei. Eu lembro que eu chorei. Foi um arrependimento tão profundo na minha alma. Que só Deus pode fazer isso. E um arrependimento tão profundo em relação ao meu casamento. Que só o milagre do Senhor. Sabe? Para poder fazer isso. Realmente. E foi o que aconteceu. Eu fiz minha aliança com Deus. Comecei a congregar naquela igreja. Quis mudar. Realmente. Eu não queria mais. Eu falei. A partir de hoje eu não bebo mais. Eu parei de beber. Eu estava. Uma viciada no álcool. Eu tinha que beber todos os dias. Quando eu morava na outra cidade. Assim que eu me separei. Eu era viciada. Viciada. Eu acordava já pensando em beber. Eu dormia bebendo. Eu tinha noites que eu dormia bebendo. E meu marido não sabia. Porque eu comecei a cair no fundo do poço. Principalmente depois que eu me separei. Então eu bebia todos os dias. E quando eu aceitei a Cristo. Sem dificuldades nenhuma. Eu parei de beber. Eu não senti falta de festa. Eu não senti falta de amizades. Todas as amizades foram cortadas. Todos os contatos foram cortados. Tudo foi cortado. Da noite para o dia. Sem sofrimento nenhum. Nenhum. Então creiam. Que a oração de vocês tem poder. Aí você pergunta. Leilani. Mas quem orou por você? Várias pessoas. Eu acredito que Deus levantou para orar por mim. Até porque meu marido na época não era cristão. E ele já tinha desistido do casamento. Mas me veio no meu coração uma pessoa muito especial. Que era a moça que trabalhava na minha loja na época. Que eu tinha uma loja. Lembra que eu falei no começo do testemunho? Que eu tinha uma loja, uma empresa com meu esposo. E quando eu me mudei. Eu levei outra empresa minha. Que não era dele. E meu esposo ficou com uma loja que nós tínhamos juntos. Ele ficou tomando conta dessa loja sozinho. Na época, trabalhava uma jovem cristã, evangélica. Temente ao Senhor. De extrema confiança. Pelo amor e temor dela a Deus. E o Senhor confirmou no meu coração. Que ela que pagou o preço de oração por mim. Que quando ela viu o sofrimento do meu marido. Ele chorando. Ele desesperado. E tudo que tinha acontecido. Porque a gente era muito íntimo. E a mãe dela trabalhava na nossa casa na época. E a mãe dela também era cristã. As duas se juntaram. Se levantavam pelas madrugadas. E começaram a clamar pela minha vida. E a partir do clamor delas. Não só o meu casamento foi restaurado. Na época restituído. Mas houve libertação para a minha vida. Porque elas entenderam. Que eu precisava de cura. Que eu precisava de mudança. Muito mais do que ele. E quando eu voltei para casa. Nós passamos alguns meses. Aparentemente bem. Mas ele estava muito magoado. Eu confessei para ele. A questão do aborto. Quando eu falei isso para ele. E outras coisas. E comecei a falar para ele. Ele entrou em desespero. Ele disse que não conseguia me perdoar. E passando-se alguns meses. Ele saiu de casa. E eu lembro que quando ele saiu de casa. Que começou. Meu deserto oficial. Na presença de Deus. É como se eu dissesse. Agora eu vou inverter o jogo. Só que agora você vai ficar comigo. É diferente agora. E no outro áudio. Que eu mandar. Eu vou contar um pouco. Do trajeto desse deserto. Que foi da segunda separação. Que eu já estava convertida. Do que Deus me mostrou. Do que foi passado. Nesse trajeto do segundo deserto. Passamos quase dois anos. Separado do primeiro. Foram três meses. Da partida que eu saí de casa. Até o retorno. Foram três meses. Passamos. Poucos meses. Uns três, quatro meses juntos. Porque depois que eu comecei a despejar as bombas. Ele não aguentou. Não teve estrutura. E... Eu lembro que uma vez o Senhor falou. Até para mim. Através de uma irmã. Na época. Que me ajudou. Deus colocou pessoas maravilhosas. Para me ajudar em oração. Não tinha época de... Na época não tinha grupos. Ou vídeos. Que eu soubesse pelo menos. De restauração de casamento. Então foi em batalhas com os irmãos. Que Deus foi mandando. Eu lembro que um irmão mandou. Falou para mim. E eu senti que foi Deus. Disse. Se eu não começasse por você. Eu iria começar por quem? E hoje eu entendo. Não só. Como está em Provérbios 14 em 1. Que a mulher sabe edificar a casa. Então ele teria que começar por mim. A edificação nova da minha casa. Totalmente diferente do que um dia foi edificada. Porque eu mesma destruía a minha casa. E a minha família com as minhas mãos. E eu estava com o coração muito endurecido. Eu estava com o ego. Com a soberba muito grande. Muita cegueira espiritual. Muita cegueira. Eu não conseguia enxergar nenhuma qualidade do meu marido. Deus que foi me mostrando. E para encerrar. Eu lembro que quando eu entrei na casa. Depois que eu retornei. Teve uma vez que ele tinha saído de casa. Acho que tinha ido se encontrar com a outra menina. Que eu comecei a orar. Quando eu cheguei em casa. Eu descobri que ele estava se relacionando com outra pessoa. Então como eu já estava convertida. E já tinha irmãos da igreja de oração. E era tudo novo para mim. Eu comecei a falar com as irmãs. A gente começou a fazer campanha. A gente começou a orar intensamente. Com pouco tempo. Acho que com 30 dias. Uma coisa assim. Ele largou a menina. Não ficou. Teve um bafafá. Uma confusão. Ela com o noivo. Acho que ele descobriu. Não lembro direito. Sei que ele largou a menina. Só que na época. Eu não tinha muita sabedoria ainda. Eu ligava. Eu queria ir atrás. A pessoa toda errada. Ainda quer ter direito. Estava no processo minha gente. Tenha calma. O processo me leva um tempo. E eu lembro que uma vez ele tinha saído de casa. E eu estava sentada na sala. E no chão da sala. Com muita dor. Porque eu sabia que ele estava me traindo. Então a dor era muito mais intensa. Do que quando eu estava no mundo. Porque é aquela dor que você não pode se vingar. É aquela dor que você não pode retrucar. É aquela dor que você está sentindo. E você tem que tratar ela. Para ela ser curada. Né? É totalmente diferente de quando você está no mundo. E eu sentei no chão da sala. E foi impressionante. O Espírito Santo de Deus me mostrou. Nítida. Mas é nitidamente. Em visão. Como o meu marido ficou. Quando eu fui embora. Eu via ele. Como se tivesse uma tela na minha frente. Encostado do outro lado da parede. Sentado na mesma posição que eu estava. Posição fecal. Chorando desesperadamente. Amargamente. Com indícios de depressão. Com uma dor na alma profunda. A casa praticamente vazia. Porque eu tinha levado quase todos os móveis. E o Senhor me mostrou nitidamente. Como ele ficou. Depois da minha partida. E eu senti. Exatamente a dor. Que ele sentiu. Depois que eu fui embora. Eu chorava. Eu gritava. Eu me torcia no chão. De tanta dor. De tanto arrependimento. Por ter feito tamanha maldade. Com aquele que é carne da minha carne. Então se ele é carne da minha carne. Foi me dado a permissão. De sentir a mesma dor. Que eu causei. E isso me deu mais temor. Mais respeito. Mais conversão. E depois que ele saiu de casa. Ele foi embora. Para outro estado. Para o estado da família dele. Se relacionar com outra mulher. Passou dois anos. Com essa outra mulher. E foi todo um processo. Que no próximo áudio. Eu vou querer contar para vocês. Com mais detalhes. Qualquer pergunta. Manda aí. Que eu vou adicionar os detalhes. Para que vocês possam entender. E. Como foi o processo da restauração. Da segunda parte. Segunda oportunidade. Que Deus me deu. E que mais uma vez. Eu deixei escapar. Porque quando chega na terceira. Eu quero que vocês entendam. O propósito de Deus. Para o casamento. Que eu soube entender agora. Nessa fase. Nessa terceira fase. Meu Deus. Deus escancarou as portas do céu. Para mim. De uma forma. Que me fez entender. Porque passamos por tanto sofrimento no casamento. Ou porque às vezes é tão difícil. E tantos outros detalhes. Tá? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Não desista. Não pare de orar pelo seu marido. Pela sua esposa. Pela sua família. A família realmente. É projeto do Senhor. Só que tem que haver submissão. Tem que haver quebrantamento. Tem que haver mudanças no seu coração. Deus quer um coração quebrantado da sua parte. Mas ele ouve. Ele atende cada oração que você faz. Mas você tem que entender uma coisa. Ou reina você. Ou reina Jesus. Enquanto você reinar. Jesus não opera. Deixe ele reinar. No seu coração. Fique na paz do Senhor. Amém.